Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa tarde. Iniciamos a solenidade de entrega do prêmio Dr. Pinotti, Hospital Amigo da Mulher, edição 2024. O prêmio é uma iniciativa da Câmara dos Deputados sob a responsabilidade da 2ª Secretaria da Mesa Diretora. Registramos que, na semana passada, no dia 28 de maio, comemoramos o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Duas importantes lutas para a saúde feminina no Brasil e no mundo. Tema em que este prêmio se insere. O prêmio Dr. Pinotti, Hospital Amigo da Mulher, foi instituído em 2014 por resolução da Câmara dos Deputados como forma de homenagear o médico ginecologista e deputado federal brasileiro José Aristodemo Pinotti por sua atuação marcante em defesa da saúde da mulher. Ao homenagear aquele que dedicou a sua vida profissional e política à melhoria da atenção à saúde da mulher, esta Casa Legislativa reconhece trabalhos e ações de entidades governamentais ou do terceiro setor que mereçam destaque pela promoção de acesso ou qualificação dos serviços para a saúde feminina. As indicações das entidades candidatas são feitas por deputados e senadores. A seleção das agraciadas é feita por um conselho formado por um representante de cada partido e pela segunda secretaria da mesa da Câmara dos Deputados. As cinco entidades escolhidas por voto direto receberão a premiação hoje nesta cerimônia. Compõe o dispositivo de honra a senhora segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados, deputada Maria do Rosário. A senhora diretora do Centro de Pesquisa Clínica da Escola de Ginecologia e Mastologia José Aristodemo Pinotti e filha do doutor Pinotti, doutora Mariane Pinotti. Os parlamentares indicantes das entidades agraciadas, a senhora deputada Flávia Moraes, o senhor deputado Pedro Ayrara e o senhor deputado Geraldo Rezende. Os demais parlamentares indicantes estão em compromissos externos. Presentes nesta cerimônia, compondo o dispositivo à frente e à direita, os representantes das entidades agraciadas, representando o Hospital Estadual AZV do Lima, de Niterói, Rio de Janeiro, indicado pelos deputados doutor Luizinho e Soraya Santos, o senhor Marcos Vinícius Fernandes Dias, diretor-geral da instituição. Representando o Hospital Estadual de Jatai, doutor Serafim de Carvalho, de Jatai, Goiás, indicado pela deputada Flávia Moraes, o senhor Juliana Oliveira Rocha, diretor-geral da entidade. Representando o Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, do Rio de Janeiro, indicado pela deputada Laura Carneiro, a senhora Ana Cristina Moura e diretora técnica da entidade. Representando o Hospital Sofia Feldman, de Belo Horizonte, Minas Gerais, indicado pelo deputado Pedro Ayrara, a senhora Marjove Augusta Manini Soares, presidente da instituição. Representando a Unidade da Mulher e da Criança do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, de Dourados, Mato Grosso do Sul, indicada pelo deputado Geraldo Rezende, o senhor Hermeto Macario Amin Pasqualic, superintendente da instituição. Neste momento, convidamos todos os presentes para acompanharem em posição de respeito o hino nacional executado em vídeo pelo coral da Câmara dos Deputados. Ouviram do Ipiranga as margens de um povo herói cobrado e retumbante e o sol da liberdade e raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso feito à própria morte. O pátria amado, a graça é o sol que salve, Brasil, um sonho intenso, um baile livre, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, visão livre, a imagem do cruzeiro explodere assim. Gigante pela própria natureza Respeto, esporte, pago e do poço E o tempo do Espírito é só grandeza Guerra adorada Entre outras mil, é o Brasil Pátria amada Os filhos deste som É o Espírito, Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminava o sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus visou nos lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, nunca o cheio, mais amores Com a pátria amada, salve Brasil de amor eterno, seja sigo O lábaro, teus pedras, estrelado E de um verde louro, desfavado Faz com futuro e glória no passado Mas se a pista justiça acaba forte Terás com futuro e glória no passado O lugar Viver de fim de adora Com o tremor de terra adorada Entre outras mil, é o Brasil Pátria amada Os filhos deste som É o Espírito, Pátria amada, Brasil Podem tomar seus assentes Convidamos para compor o dispositivo A deputada Soraya Santos Estiveram conosco nesta cerimônia A deputada Ana Paula Lima E a deputada Célia Chacriabá Neste momento, com a palavra A senhora segunda secretária Da mesa diretora da Câmara dos Deputados Deputada Maria do Rosário Excelentíssimos Excelentíssimos senhores deputados e deputadas Senhora diretora do Centro de Pesquisa Clínica Da Escola de Ginecologia e Mastologia José Ares, Todemo, Pinotti Filha do doutor Pinotti Doutora Mariane Pinotti Que aqui se encontra conosco A quem eu peço Que possamos aplaudir Porque é o sentido do nosso encontro aqui Também está representado Na senhora, na sua vida E no doutor Pinotti Deputado doutor Luizinho Deputada representado aqui Deputada Soraya Santos Deputada Flávia Moraes Deputada Laura Carneiro também Cito aqueles que são responsáveis Pelas indicações tão importantes Deputado Pedro Ayara E deputado Geraldo Rezende Senhores e senhoras Homenageados e homenageadas Que recebem nesta tarde A distinção Do prêmio Que nós chamamos Prêmio doutor Pinotti Ao cumprimentá-los Quero registrar Que a Câmara dos Deputados Faz nesta tarde O destaque e o reconhecimento Do importante trabalho Que suas instituições realizam E as instituições São feitas dos seus projetos Das suas diretrizes Sua vocação Mas também de pessoas Este reconhecimento Aos senhores e senhoras E as suas instituições Foi distinguido nesta casa Pelos colegas parlamentares Homens e mulheres Atentos aos direitos das mulheres E ao cuidado Que moveu a própria vida Do doutor Pinotti Como alguém que exerceu A representação política Exerceu mandatos parlamentares E nunca se afastou da ciência Do conhecimento Da defesa do sistema único de saúde E do direito humano à saúde E é por esta coerência Que os senhores e senhoras E suas instituições São hoje escolhidas Pela coerência que guardam Entre o trabalho que hoje realizam E a vida e dedicação Do doutor Pinotti Pela saúde pública no Brasil E pelo reconhecimento Sobretudo Do direito das mulheres A uma atenção integral Quero destacar aqui A grande satisfação Que temos na entrega Desse prêmio De recebermos os homenageados As homenageadas E recebermos a cada um E cada uma dos senhores e senhoras Celebramos e homenageamos Entidades que se destacaram Na promoção Do acesso E na qualificação Do serviço de saúde da mulher Tema complexo Que nos chama Permanentemente A compreendermos Os desafios da nossa época O respeito à dignidade humana E sobretudo A superação de imposições E violências Que tem sido tão difíceis De serem superadas Pois incrustadas Na própria cultura De uma sociedade Onde tristemente O feminicídio E as violências Continuam sendo uma realidade A serem superadas O doutor Pinotti A quem tive a honra De conhecer E com quem tive a honra De conviver Nessa casa Foi o visionário Cuja dedicação ao parlamento Se manteve Ao mesmo tempo Como referi Que a dedicação Ao conhecimento A ginecologia A obstetrícia Transcendendo A prática médica E inspirando O parlamento Com a prioridade Da saúde Do SUS E dos preceitos Constitucionais Que a constituição De 88 carrega Seu compromisso Com a saúde integral Das mulheres Abrangeu Em cada momento E foi destacada Desde os aspectos físicos Emocionais Sociais Perspectivas Tantas vezes Negligenciadas Até hoje Em determinadas Circunstâncias Quando não se percebe Que a saúde Precisa mesmo De Precisa mesmo Ser considerada Na integralidade Da condição humana Na integralidade Individual E social A homenagem Que fazemos Aos indicados Ela é Por reconhecer Que aqui O senhor Marcos Fernandes Dias Diretor-geral Do Hospital Estadual Azevedo Lima Indicado pelo Doutor Luizinho E pela deputada Soraia O senhor Juliano Oliveira Rocha Representando o Hospital Estadual De Jatai Doutor Serafim De Carvalho Indicado pela Deputada Flávia Moraes A senhora Ana Cristina Moraes Que representa O Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque De Holanda Do Rio de Janeiro Indicada pela Deputada Laura Carneiro A senhora Marjorie Augusta Manini Soares Presidente Da instituição Hospital Sofia Feldman Indicada pelo Deputado Pedro Ayara E também O senhor Hermeto Macario Amin Pascoalique Superintendente Da Unidade da Mulher E das Crianças Do Hospital Universitário Da Universidade Federal Da Grande Dourados Indicado pelo Deputado Geraldo Resende Guardam esta Coerência Portanto E carregam Este reconhecimento Da saúde integral Como desafio Quando Atuam Em direção Aos direitos Das Mulheres O trabalho Dos agraciados Portanto É aqui Destacado Para o Brasil E é reconhecido Pela Câmara Dos Deputados Como instituição Infelizmente Nós ainda temos Muitas mulheres No Brasil Que enfrentam Condições Não adequadas E até mesmo A negligência Em atendimentos Que deveriam Lhes ser Asegurados Casos de Maus tratos A necessidade De um Atendimento Mais humanizado De melhorarmos O sistema Único de saúde E o sistema Em geral Para o atendimento Que compreenda A complexidade Das questões Relacionadas As questões Relacionadas A própria mulher Ao pré-natal Adequado Quando não realizado As consequências Graves Que isso traz Incluindo Tantas vezes A mortalidade Materno Infantil Que devemos Ter como objetivo Erradicar Em todos os sentidos Porque A gravidez O parto O período Posterior São períodos Que devem Estar Destinados A vida E tudo Que pudermos Fazer Para a superação Da mortalidade Materno Infantil Deve ser Um objetivo Nosso Em cada dia Problemas Que ainda Existentes Como a Identificação Tardia Da eclâmpsia Pré-eclâmpsia Que poderiam Ser diagnosticados E tratados No pré-natal Adequado Ainda causam Mortes maternas Evitáveis Mulheres Negras Sofrem De um modo Especial Há Levantamentos Estatísticos Que demonstram A desigualdade A desassistência Em parcela Expressiva Da população Brasileira A ONU Estabeleceu Metas Ambiciosas Para 2030 Visando Zerar As necessidades Não atendidas De contracepção As mortes Maternas Evitáveis E outras Situações Nocivas As mulheres E meninas Entre as quais A gravidez Precoce E todas As circunstâncias Que decorrem Do abuso E da exploração Sexual Que também Sobre o nosso Olhar Permanentemente Por isso É que o prêmio Dr. Pinotti Se destina A instituições Que realizam Um acolhimento Humanitário O apoio Emocional Imprescindível O cuidado Integral Com mulheres E meninas E para além Do compromisso De excelência Técnica Os profissionais Dessas instituições Zelam pelo respeito Pela qualidade Do atendimento E pela participação Das mulheres Nas definições Acerca de sua saúde Neste momento Eu quero Destacar E que Não poderia fazer Diferente Um agradecimento A todos os profissionais Homens e mulheres Do sistema único De saúde E dos hospitais Conveniados Das redes Conveniadas Também Que apoiam O Rio Grande Do Sul Porque Chegando Deste que é O meu estado Posso dizer A vocês Da importância Dos profissionais Mobilizados Da importância Do atendimento Emergencial Das circunstâncias De gravidez De atendimento A mulheres Grávidas Que ficaram Desamparadas Em condição Precária Com a necessidade De serem resgatadas De lugares Que foram tomados Pelas águas Tantas vezes Em cima de um telhado Em lugares precários Com seus demais filhos O cuidado O cuidado Dos profissionais De saúde No resgate Dos desabrigados Dos deslocados Daqueles que precisaram Sair Das regiões Ocupadas Pelas águas É inestimável Neste momento O cuidado Do Brasil Do Brasil E inclusive Desta câmara Dos deputados Para com A população gaúcha Precisa ser reconhecida Quero destacar Sobretudo A força nacional Do SUS Os hospitais De campanha Que foram organizados E que neste momento Para as mulheres Para as crianças E para a população Em geral Há toda uma preocupação Com a vacinação Porque novas doenças De caráter oportunista Porque surgem E se fortalecem A partir da tomada Das águas E do próprio Envenenamento Dessas águas Por tanto tempo Paradas Em algumas regiões Nós vimos a dengue Crescer Vimos a leptospirose Crescer Já há mortes Mais de 170 mortes Pelas próprias águas E várias mortes Também Por leptospirose E várias outras doenças Então neste momento Também quero sublinhar Que os hospitais Que as instituições E sobretudo Os trabalhadores E trabalhadoras da saúde Estão também aqui Homenageados Gostaria que a homenagem Que fazemos Aos senhores e senhoras Que são profissionais Da área de saúde Da gestão E do atendimento direto Significa também Um abraço A cada brasileiro E brasileira Que na força Nacional do SUS Ou em qualquer Das instituições Dirigiu-se ao Rio Grande do Sul E colabora neste momento Para salvar vidas Naquele estado Atingido Pelas fortes mudanças Climáticas E por uma tragédia De caráter ambiental Portanto Senhores e senhoras Médicos Médicas Enfermeiros Enfermeiras Doulas Assistentes sociais Psicólogos Psicólogas Fonoaudiólogos Fisioterapeutas Profissionais Os mais variados Todos Os profissionais Estão representados Aqui na figura De doutor Pinotti Um ginecologista Alguém que trabalhou A saúde da mulher Conhecendo A vida E os desafios Da condição feminina Esteve à frente Do seu tempo Porque num tempo De muito mais restrições A nossa presença Inclusive política Nesta casa Muitas e muitas vezes Nos representou Em políticas públicas E na defesa Dos direitos das mulheres Hoje Quando temos A maior bancada Feminina De todos os tempos Deputada Flávia Deputada Soraya Nós seguimos Com gratidão E trabalhando ao lado Da memória E de trabalhos Como os realizados Pelo doutor Pinotti Porque nos inspiram Porque nós queremos Uma transformação cultural Onde mulheres e homens Lado a lado Possam seguir Dizendo que o mundo Deve ser Pela igualdade de direitos E sobretudo Pelo respeito pleno Às mulheres Para que seja Um mundo digno Justo E para que tenhamos Um Brasil Realmente cuidado Cuidado e atenção Às mulheres É sem dúvida O primeiro passo De uma nação Para que ela seja Integralmente cuidada As crianças Os idosos E todas as pessoas Dessa forma Os cumprimento Os cumprimento Aos senhores e senhoras E agradeço E passamos de imediato Ao momento de premiação No entanto Para homenagear A todos os profissionais E todas Do sistema único De saúde Das instituições De um modo geral E em memória Do doutor Pinotti Também Para destacar Seu legado De compaixão Excelência Que guia As nossas ações E inspira Essa Câmara dos Deputados E as novas gerações De profissionais de saúde Nós também queremos Neste momento Agraciar A senhora Mariane Pinotti Com uma Especial Homenagem Neste ano Ela que tem acompanhado Ano a ano Este momento E que é tão Simbólica A sua presença Então ela também Hoje Leva da Câmara dos Deputados A nossa homenagem E a nossa gratidão Aplausos Desta forma então Passamos Um aplauso A doutora Mariane E passamos A homenagem Aos nossos queridos Agraciados Doutora Mariane Usa da palavra agora E após Faremos as entregas Com os parlamentares Usando da palavra Por favor Doutora Mariane Obrigada Boa tarde A todas E a todos Queria cumprimentar E agradecer De todo o coração A deputada Maria do Rosário Minha eterna Ministra Dos Direitos Humanos Do governo Da presidenta Dilma A ministra Maria do Rosário Era ministra aqui Enquanto eu era Secretária Municipal Da pessoa com deficiência Do prefeito Fernando Haddad Nosso ministro hoje E eu confesso Que talvez O meu maior trabalho Lá tenha sido Copiá-la Aqui Ela implantou Naquele então O maior programa Da história Do Brasil De inclusão Que foi Viver Sem Limite E nós copiamos Em São Paulo Ipsis Líteres O programa O que trouxe Muitas ações Voltadas Às pessoas com deficiência E tudo aquilo Que é voltado À inclusão Acaba sendo voltado Para toda a população Vulnerável da cidade E foi muito Muito bom Trabalhar com a senhora Ministra Deputada É uma grande honra Na minha vida Que eu levo No meu currículo Fortemente Queria, cumprimentando a senhora Cumprimentar A todas as autoridades Presentes A todos os agraciados Com o prêmio Doutor Pinotti Dizer que a vida Do meu pai Foi dedicada Basicamente Às mulheres À saúde da mulher Às suas lutas E também Os seus fracassos Foram todos Nessa área Essa casa O acolheu E ele trabalhou Principalmente Com as deputadas Mulheres Aqui Ele dizia muito Que a força feminina Crescia dentro Da Câmara E que ele ficava Muito feliz Em ver isso E esse prêmio Tem um significado Muito especial Para a minha família Para a memória Do meu pai Em nome da minha mãe Sueli Do meu esposo Marcelo Do meu irmão André E da esposa dele Dos cinco netos Ana Gaia Aristodemo Henrica E Mirella Eu agradeço muito Essa importante Significativa Homenagem Eu queria contar Só 30 segundos Sobre a história Um pouco genética Do meu pai Que eu acho Que é isso Que eu tenho Obrigação De trazer aqui O currículo dele A deputada Falou muito melhor Do que eu E meu pai O José Aristodemo Pinotti Nasceu na cidade De São Paulo Em 1934 Ele era filho De um dentista Alfredo Pinotti E de uma educadora sanitária A Ana Bovi Minha avó Anitta Que trabalhou com ele Durante toda a sua vida E foi talvez A grande inspiração Para o meu pai Ter escolhido Esse caminho Na saúde pública A avó Anitta Trabalhou no Butantan E trabalhou Num posto de saúde Onde ela fazia pré-natal Era educadora sanitária E enfermeira Que fazia pré-natal A época E ela trouxe Essa paixão Do meu pai Pela saúde pública Ele casou-se em 1966 Com a Sueli Pinotti Minha mãe Artista plástica E professora Universitária De História da Arte Hoje aposentada Eles tiveram Três filhos Eu, médica Meu irmão André Arquiteto E a Mirella A Mirella Infelizmente Nos deixou Com 19 anos Num acidente de carro Despedaçando O coração De todos nós Mas era Uma guerreira Os 19 anos Que ela viveu Com a gente Foram Anos incríveis Ela era uma menina Completamente Tinha uma capacidade De indignação E de De grande coração O meu irmão Teve três filhos Eu tive duas filhas O meu pai Fez o parto De todos os netos E conviveu Intensamente Com eles Mesmo que por pouco tempo Mas eu acredito Que todos eles Tenham uma memória Forte E bonita Desse avô querido Muito obrigada A todos Parabéns A todos os agrafiados Aos deputados Que indicaram Obrigada Deputada Maria do Rosário Obrigada A essa casa Por nos acolher Todos os anos E que Deus nos abençoe Que o Rio Grande do Sul Possa se recuperar Temos rezado muito Todos os dias Principalmente Pelas mulheres lá Beijos Compõe o dispositivo Deputado Doutor Luizinho E agora Exibiremos Um recorte De um minuto De uma entrevista Do doutor Pinotti O vídeo É do acervo Pessoal Da família E foi gentilmente Cedido Pela doutora Mariane Pinotti Diga uma coisa Você prefere Uma obra Ou um destino humano Um destino humano Principalmente Quando se transforma Em obra O que você se julga Mais hábil Uma observação Objetiva Uma análise Introspectiva O que você é Mais hábil Sou pouco hábil Nas análises Eu sou muito hábil Na minha profissão Eu me considero Hoje Um excelente cirurgião E tenho pena De que Daqui Dez anos Quinze anos Talvez Eu não seja mais Um excelente cirurgião A política Não pode ser considerada Pelas pessoas Como uma coisa suja Que suja as mãos A política Não é só um direito É uma obrigação Quando todo mundo For politizado Exercer um pouco De política Todo dia A política Vai ser A arma Da felicidade Iniciaremos A entrega Dos diplomas E das placas De homenagem Aos representantes Das entidades Agraciadas Com o prêmio Dr. Pinotti Hospital Amigo da Mulher De 2024 Por indicação Especializada Em partos De alto risco O setor Conta com 36 leitos Distribuídos Por 12 enfermarias Com banheiros privativos O hospital Comporta ainda O projeto Ninho Modelo de atendimento Que visa proporcionar Um ambiente acolhedor E seguro Para mães e bebês Além de oferecer Informações E orientações Importantes Para o cuidado Com o bebê Tem a palavra Por dois minutos O diretor-geral Da instituição Senhor Marcos Vinícius Fernandes Dias Uma boa tarde a todos Gostaria de cumprimentar A mesa Na figura da presidente Deputada Maria do Rosário Agradecer de forma Muito afetuosa O carinho E a amizade Com o hospital Da deputada Soraya Santos Que orgulha muito O Niterói Fazer um registro aqui Da nossa gratidão E do espírito Trabalhador Do deputado E eterno secretário De saúde Do estado do Rio de Janeiro Deputado Palavras e gestos Muitas vezes inspiram Mas o trabalho É que arrasta O legado Dessa reforma Da maternidade Que proporcionou Que todos nós Hoje Estamos aqui Recebendo esse reconhecimento É fruto Do seu empenho Da sua dedicação Da sua visão E no que nos cabe lá Enquanto estivermos presentes Vamos defender esse legado Agradecer Por último Mas não menos importante Na figura Dos meus colegas Doutor Dilso Doutor Ricardo Cantarino A todos os colaboradores Do Hospital Azevedo Lima Sem eles Isso não seria possível Meu muito obrigado Falará por dois minutos cada O deputado Doutor Luizinho Seguido pela deputada Soraya Santos Boa tarde a todos e todas É com uma alegria enorme Maria do Rosário Que eu cumprimento você A Flávia Pedro A nossa filha e representante Doutor Pinotti Geraldo Rezende E Luizinho Meu amigo querido E Júlio Que está aqui também Como nosso par Veja a importância Do Azevedo Lima Marcos Vinícius Dois deputados Um sem saber do outro Indicaram No mesmo momento Para receber esse prêmio E não foi por nada Mas foi pelo desafio Primeiro Luizinho Eu quero falar de você Que estava à frente Da Secretaria De Estado de Saúde Você que como deputado Não mede esforços Rompe Compre a briga Sempre ligado A pauta feminina E a outras pautas Mas na pauta feminina Maria do Rosário Ele não baixa a guarda Eu me lembro Quando nós regulamentamos E votamos a lei Do planejamento familiar O Ministério da Saúde Precisava fazer regulamentação Mas foi o Luizinho Como secretário de saúde Que baixou a primeira normativa Para dar dignidade Às mulheres No seu nascimento E assim foi com Azevedo Lima Porque ele teve que fazer Um enfrentamento De redução de leito Porque o questionamento Que ele fez Naquele momento Era O que é mais importante Ter quantidade Ou qualidade Como é que nós estamos Com Azevedo Lima As pacientes De forma significativa No seu nascimento 20% Para as intercorrências Isso é possível Cada gestor Você prefere A obra Ou o ser humano Qual é o procedimento Regional regional Que venha Mas com melhor qualidade Se o pré-natal Se o pré-natal estiver seguro Bem Primeiro Boa tarde Agradecer a Deus Serve para que a gente Deixe um legado E o Hospital Estadual Adentrei a maternidade Do Azevedo Lima E foi um dos melhores dias Da minha vida em 2023 Quando ela entregou Ela pronta A redução do número de leitos Tirando enfermarias De seis leitos Com o acompanhante Dormindo em cadeira de praia Para todas Sem banheiro Em nenhuma enfermaria Para todas as enfermarias Climatizadas Com direito de acompanhante Com banheiro Em todas as suas unidades Fez com que o nosso Número de partos crescesse Porque a nossa equipe médica Passou a estar Com apoio motivacional Olhando Tendo um parto Mais A redução de mortalidade materna Dessa unidade A motivação Não só da ambientação Das enfermarias Mas também da emergência Hoje quando chega A nossa emergência obstétrica Faz ultrassom Na emergência Nosso número de partos Cresce Porque cresce A confiança do hospital E o que é mais importante Para a gente Na saúde pública É a confiança Porque quando a pessoa Chega em uma unidade de saúde E não tem confiança Perde todo o trabalho Que a gente está fazendo Tenho certeza absoluta Que nós temos muito A construir no Brasil O Hospital Estadual Do Azevedo Lima É uma grande conquista Para uma região De quase 3 milhões De pessoas Mas a maior conquista Nossa no Estado Com certeza absoluta É o Acolhe RJ Que é um programa De prevenção A gravidez na adolescência Em 6 meses Nós já fizemos Mais de 5 mil implantes São 5 mil mulheres jovens Que tiveram a opção De engravidar ou não De fazer o seu planejamento familiar Tomar a sua decisão Nós temos aqui Um orgulho muito grande De nesse dia Temos duas unidades do Estado Do Rio de Janeiro Da cidade do Rio de Janeiro E do nosso Estado Parabenizar a Ana Muraia aqui Pelo seu grande trabalho Na maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda E dizer Do nosso comprometimento E que nós temos a obrigação Mariana De honrar o nome do seu pai Trazendo para cá Instituições que mereçam Um prêmio com o nome dele Muito obrigado a todos Uma boa tarde Acompanhe o dispositivo Deputado Júlio Lopes E convidamos para compor O dispositivo A deputada Laura Carneiro Por indicação da deputada Flávia Moraes Recebe o prêmio Hospital Estadual de Jatai Doutor Serafim de Carvalho Representado pelo seu diretor Senhor Juliano Oliveira Rocha O Hospital Estadual de Jatai Doutor Serafim de Carvalho Prioriza o cuidado Com gestantes e puérperas Visando a um acolhimento humanizado É o hospital amigo da criança Garantindo a amamentação Na primeira hora de vida do bebê Realiza o projeto Nascer HEJ Que abre o espaço da maternidade Para as mulheres conhecerem Possui ainda a sala acolher Criada para atender a mulher Vítima de violência Em um espaço seguro Protegido E com a agilidade necessária Que a situação requer Com a palavra por dois minutos O senhor Juliano Oliveira Rocha Bom, boa tarde Cumprimento aqui Todas as autoridades presentes E cumprimento em especial A deputada Flávia Moraes Que reconheceu nosso esforço Para aperfeiçoar Aprimorar O atendimento Em relação à saúde da mulher Que temos feito No estado de Goiás Na cidade de Jatai Nosso hospital estadual De Jatai Doutor Serafim de Carvalho É um hospital geral Não é maternidade Mas contém uma maternidade Robusta Em seu serviço Agradeço também profundamente O estado de Goiás mesmo A figura do nosso governador Ronaldo Caiado Que tem fortalecido muito A saúde da região Do nosso hospital em específico Agradeço também Profundamente a fundação De apoio ao hospital Das clínicas Ligada ao FG De Goiás Aqui apresente também A diretora executiva Professora Lucilene Da fundação Que é quem gere O nosso hospital estadual Também O hospital tem desenvolvido Diversas ações Principalmente na assistência Ou amparo às mulheres Vítimas de violência Violência de qualquer espécie Nós temos uma sala reservada Um espaço reservado Com uma equipe treinada Específica para acolher Em um ambiente reservado E um tempo hábil E justo Que é o que precisa ser feito mesmo E por isso nós temos Uma proximidade muito grande Com a delegacia da mulher Com os juízes responsáveis Pelos casos Isso tem transformado a região De uma forma muito importante mesmo Temos também O título de hospital amigo da criança Então nós priorizamos Um parto humanizado e seguro Com amamentação precoce Contato pele a pele Aquele contato Que vai criar o vínculo E repercutir durante toda a vida Da criança E da mãe Bom Nós recebemos também As gestantes Desde o início Nós não fazemos o pré-natal O serviço é hospitalar Mas nós recebemos ela Durante toda a gestação Para conhecer a equipe Conhecer a estrutura Criar esse vínculo já E a confiança com a equipe Onde ela dará luz Vai ter aquele momento importante Que é onde ela recebe mesmo Aquela criança Que vai já nascer Nesse ambiente humanizado Que nós temos lutado Bom Dessa forma Agradeço enormemente Por esse prêmio Por esse reconhecimento E a todos os envolvidos Do hospital também Ouviremos por dois minutos A deputada Flávia Moraes Boa tarde a todos Eu não quero me alongar muito Eu queria aqui Parabenizar A condução Da entrega desse prêmio Pela nossa secretária Representante da mesa Deputada Maria do Rosário Que com certeza Faz homenagem muito justa E que motiva A mais unidades da saúde Do nosso país De estarem tendo esse olhar Essa preocupação Esse cuidado Com a mulher Então Deputada Maria do Rosário Parabéns pela condição Dos trabalhos A todos os deputados Que participaram Com as indicações Aqui a Soray Geraldo Rezende A Laura O Luizinho Deputado Júlio Enfim A todos os parlamentares Que participam conosco Desse momento Parabéns também Estão sempre envolvidos Com o tema da saúde Com o tema da mulher E eu tenho certeza Que estão aqui Junto conosco Muito felizes Com as indicações Com as premiações Com o que isso representa Nos nossos estados Para essas unidades de saúde Queria aqui cumprimentar A filha do Dr. Pinotti Dizer que Todos os anos Eu tenho acompanhado Esse prêmio Já há muitos anos Eu estou aqui No quarto mandato E a gente fica muito feliz De ver essa marca Esse legado Que ele deixou Para todos nós Há tanto tempo E que hoje É tão atual ainda O legado As discussões E o cuidado Que todos nós Parlamentares Temos que ter Em relação A saúde da mulher E eu queria fazer Uma referência Muito especial Ao hospital Dr. Serafim de Carvalho Município de Jatai Dizer que a gente Fica muito orgulhoso De saber Que um hospital estadual Um hospital público Está aqui hoje Recebendo essa homenagem O nosso reconhecimento Ao nosso governador Ronaldo Caiado Um governador Que é médico Que tem feito Um trabalho muito grande Para regionalizar a saúde Levar a saúde De qualidade Para vários municípios Do estado de Goiás Não só a capital E hoje o hospital Dr. Serafim de Carvalho Que é do município de Jatai É um hospital Que é estadualizado É um hospital estadual Que hoje É gerido Pela Fundarque Que é uma fundação Da Universidade Federal E que com certeza Tem feito um trabalho De referência Eu quero aqui ressaltar Para além do que o Dr. Juliano Disse sobre o projeto Nascer Que traz às mulheres gestantes Do município de Jatai De toda a região A oportunidade de conhecer O local do parto Antes do parto Conhecer a equipe Que vai atendê-la A equipe que vai trabalhar Por ela E eu fico muito feliz De saber Porque isso Tem um valor E um significado Muito importante No momento do parto Da mulher Quando ela sente A segurança De saber Para onde ela vai Por quem ela vai ser recebida Qual o local Que ela estará Isso é muito importante Para a mulher Muitas vezes A mulher gestante Hoje no nosso país Isso acontece Na minha cidade Infelizmente ainda A mulher quando vai Sente as dores do parto Ela não sabe Para onde que ela vai Em qual hospital Que ela vai ser acolhida E quem vai atendê-la Então isso é um sofrimento Muito grande Para a mulher E eu fico feliz Que o nosso governador Tem tido esse olhar E devagarinho Nós vamos aí Melhorando e estruturando Cada vez mais A rede de atendimento A mulher Principalmente nesse momento Porque na Câmara A gente tem discutido muito Sobre o conceito Da violência obstétrica Em Goiás, Soray A gente tem tratado disso A Assembleia Legislativa Tem falado muito Do entendimento Desse conceito Não dessa forma Mas não tratar Da violência obstétrica Mas sim Do parto seguro Que é muito mais amplo E que separa o joio do trigo Quando a gente fala Em violência obstétrica Às vezes a gente generaliza E parece que a gente Está colocando Toda a classe médica Ali naquela condição Naquela situação E a gente quer defender O parto seguro Que ele não envolve Só o atendimento médico Mas todas as condições De parto dessa mulher E o parto seguro Ele com certeza Ele traz a essa mulher Toda a segurança Que ela precisa ter Na hora do seu parto Então a gente quer Deixar aqui esse recado Que a gente quer Trabalhar isso aqui também Na Câmara Federal E mais uma vez Parabenizar Aí o Hospital Doutor Serafim Carvalho Ao nosso governador Nosso secretário de saúde A toda a equipe Que hoje faz aqui Traz a nós o orgulho De entre tantas entidades Ser uma das escolhidas Para receber O prêmio Doutor Pinotti Parabéns Por indicação Do deputado Geraldo Rezende Recebe o prêmio Doutor Pinotti Pela unidade Da mulher e da criança Do hospital universitário Da Universidade Federal Da Grande Dourados Hospital do Câncer O seu superintendente Senhor Hermeto Macario Amin Pasqualic O hospital universitário Da Universidade Federal Da Grande Dourados Conta com a maternidade Referência em alto risco E centro de parto normal É participante Do projeto Acalento Cuidando de mulheres Vítimas de violência sexual É também referência De excelência e qualidade Para os partos De mulheres indígenas Da maior reserva urbana Do país Registramos a presença Nesta cerimônia Do deputado Bebeto E com a palavra Por dois minutos O senhor Hermeto Macario Amin Pasqualic Não pretendo largar As plaquinhas Cumprimento a mesa De autoridades Deputada Rosário Doutora Mariane Deputado Geraldo Rezende Muito obrigado Trago um abraço Do nosso reitor Jones Dari A presença Do senhor Constante No nosso hospital Na nossa universidade É muito importante Para nós Para o nosso desenvolvimento Eu particularmente Estou muito emocionado Por ser doradense Em um contexto Em um contexto Muito complicado Nós Perto de fronteira Nossa cidade Passa numa situação Muito fácil De violência Contra mulheres Especialmente A população indígena As mulheres indígenas Então Mas estamos conseguindo Avançar bastante Especialmente Por uma gestão Da universidade Que entende A universidade Como participante Também Da saúde pública E por uma gestão Da Ibsera A qual somos filiados Hoje o ex-ministro Arthur Quioro Que tem colocado O hospital universitário Nos rumos do SUS Em defesa da vida E acho que isso Está sendo muito positivo Para a nossa região Muito obrigado Tem a palavra Por dois minutos Do deputado Geraldo Rezende Eu estou De veras Muito feliz Com essa cerimônia Primeiro Porque aqui Passa como se fosse Um filme Ao longo Da minha caminhada Porque Eu Disse há pouco A doutora Mariane Filha do De quem Dá O nome Desse título Doutor José Estodemo Pinotti Que eu tive Duas grandes Influências Na minha vida Para escolher A minha especialidade De ginecologista Obstétrico Mesmo que depois Tenha que Tê-la Abandonado Porque a política Fazer as provas A gente Ia no Resendão E ao escolher A ginecologia Obstetrícia Eu fui Prestar Prova de Residência Nas universidades Que eu havia escolhido Eu fiz Em Campinas Fiz Lá Na nova Cachoeirinha E foi Passei também Na USP De Ribeirão Preto Onde eu optei Fazer na USP De Ribeirão Preto Mas sempre segui Os passos Do doutor José Aristodemo Pinotti Já que ele tinha Vários artigos Vários livros Me parece Mais de 35 Livros Que ele lançou E eu Inclusive Tinha um Do livro Do doutor Pinotti De ginecologia Mas eu Tinha também Uma paixão Pela política E tinha E vi que Lá em Barão São Geraldo Se não me engano Lá em Na Unicamp Tinha Foi o primeiro Hospital da mulher Do país E eu falei Um dia Se eu for político Olha bem Há 40 e poucos Anos atrás Eu falei Um dia Se eu for político Eu vou construir Um hospital Da mulher Na minha cidade E hoje Eu tenho aqui A honra E também A felicidade De dar um título Ao hospital Que eu ajudei A criar Eu não só ajudei A criar a universidade A Universidade Federal Da Grande Dourados Na minha primeira Legislatura aqui Quando a gente Experimentou a expansão Do ensino Superior no país A gente conseguiu Fazer uma mobilização E criar o FGD Mas depois nós criamos a unidade materna infantil Como eles insistem em dizer E eu insisto em dizer Hospital da mulher e da criança Da UFGD E eu tive E eu tive Também a felicidade De propor E meus colegas Eu quero agradecer O Júlio O Pedro A Maria do Rosário Agradecer A Soraya Agradecer O professor Luizinho Agradecer A nossa Laura Que foi insistente Ela falou Você bota no meu Eu boto no seu E foi a Soraya Também E a gente conseguiu Colocar o hospital A unidade materna infantil Como eles gostam de chamar E eu gosto de chamar O hospital da mulher e da criança Como um dos agraciados E eu disse isso a ele ontem Vindo de avião Viemos juntos Olha, esse prêmio Não é para vocês acomodarem Esse prêmio É para vocês Sentirem a responsabilidade De cada vez mais Aprimorar o atendimento À saúde da mulher e da criança No Mato Grosso do Sul E vocês contem comigo Como aliado Nós conseguimos colocar No PAC agora A segunda etapa Desse hospital Que era Trinta e poucos milhões Já lançamos a obra E eu acredito Que esse hospital Vocês conhecerem Um dia É um dos melhores hospitais Em termos de construção De estrutura física Do país Lá em Dourados No Mato Grosso Mas eu quero que ele possa De fato Na sua plenitude Atender As mulheres Principalmente Aquelas que precisam Do SUS Do sistema de saúde E lá nós temos Um contingente específico Como eu já disse É um hospital Vocacionado para atender A mulher indígena A mulher ribeirinha A mulher negra E eu espero Que a gente cada vez mais avance Para a gente tirar Uma verdadeira chaga Que ainda existe Que é uma tragédia Eu como médico Ginecologista Obstétrica Que é a mortalidade materna E mortalidade infantil Que ainda é muito presente No nosso país Apesar dos inúmeros Pactos que nós fizemos Nós temos avançado Ainda muito pouco E eu espero Que a gente possa Cumprir Esses compromissos Que nós fizemos Com os organismos Internacionais Então o Hospital da Mulher E da Criança A Unidade Materna Infantil Do HU Foi homenageada Eu fico muito feliz Isso é uma responsabilidade Que eles vão carregar Para que aprimore cada vez mais E esse hospital Seja de fato Uma referência No país No atendimento De qualidade A mulher E as suas crianças É isso que nós fizemos Parabéns Ao Hospital da Mulher E da Criança Da UFGD Registramos que a deputada Flávia Moraes Teve de se ausentar Em função de compromissos Assumidos Anteriormente Por indicação do deputado Pedro Ayrara Recebe o prêmio Pelo Hospital Sofia Feldman A sua presidente A sua presidente Senhora Marjove Augusta Manini Soares O Hospital Sofia Feldman É um hospital 100% SUS Localizado em uma região Periférica de Belo Horizonte E assiste a uma população De aproximadamente 600 mil habitantes É referência No atendimento Materno-infantil E urgência Ginecológica E oferece Atendimento de excelência A gestantes Puérperas E a recém-nascidos São realizados Cerca de 900 partos Ao mês Tem a palavra Por dois minutos A senhora Marjove Augusta Manini Soares Boa tarde a todos Agora chegou uma baixinha Boa tarde a todos Eu estou aqui Representando o hospital Sofia Feldman É difícil Impossível Falar Do hospital Sofia Feldman Em dois minutos Desde a hora Que me falaram Tatiana me avisou Dois minutos Foi impossível Tatiana Esse hospital É grande demais Ele não cabe Em dois minutos E por mais Que eu tenha escrito Aqui Eu vou dizer a vocês Eu não gosto De ler Eu conheço o hospital Desde a Pedra Fundamental Quando foram me buscar Para ver a Pedra Fundamental Ser lançada ali Bairro Tupi É um bairro humilde De pessoas humildes De trabalhadores Este bairro Este bairro Quando Senhor José Conseguiu Um terreno Grande Onde seria construído O hospital Isso movimentou O bairro inteiro Todo mundo Se valia daquilo Maravilhoso Então ali Foi lançada Uma pedra fundamental E com muita dificuldade Porque não tínhamos Como Onde Sair ganhando Material Mão de obra Para se fazer O que se era projetado Mas nasceu O Sofia Feldman Nasceu Hoje Tem uma estrutura Imensa Maravilhosa E não param Essa construção Já estão com mais Uma parte Já sendo lançada Para poder atender melhor Quando nós vimos Que nós não estávamos Recebendo Somente As parturientes Ali de Belo Horizonte Eles criaram Também Uma casa De parto Uma casa Da gestante Aquela que vinha De fora Para ganhar o filho Não estava na hora Que tinha algum problema Ela era encaminhada Para essa casa E ali Ela era recebida É recebida Aquela que for para lá É recebida Com muito amor Com muito carinho Tem todo mundo ali Para poder ajudar É Alô? Pronto Então ali Elas ficavam ali Se quando melhorava Não estava na hora Elas eram conduzidas De volta A cidade delas Se não ficavam ali Até na hora De ganhar as crianças Isso existe Até hoje Hoje somos 100% SUS E fazemos Uma média De 800 De 400 partos por mês Eu gostaria Que que vocês Que vocês pudessem Que vocês pudessem estar lá Um dia Que a mãe Que a mãe recebe Que a mãe recebe Que a mãe recebe O marido também recebe Então você Então você vê Aquelas pessoas A mãe do lado A mãe do lado A mãe do lado Sentado na mesa Quem elas precisam Que elas precisam de dar Mais apoio Passar um dia ali É maravilhoso Muito bonito É de você ver Admirar E falar Aqui vale a pena Tem muita Muita coisa ali dentro Que elas fazem Muitos trabalhos Que elas fazem Tem funcionário Nós já tivemos lá Uma média De 1.380 Funcionários É o nosso rodízio É muita gente Mas também É muita gente Que está ali dentro Quando veio a pandemia Todo mundo se lembra Nós criamos A unidade Do Carlos Prats Um Um filho do hospital Sofia Feldman Uma filha Para ali receber Outras parturientes Com outros tipos De necessidades Onde elas são atendidas E estão ali também Recebendo todo o cuidado Toda atenção Alimentação Uma cama Um banho É maravilhoso isso Gostaria de receber Todos vocês lá Para vocês poderem Quando vocês Vieram a Belo Horizonte A minha querida Ali Que eu fiquei Conhecendo hoje A filha do Topnot E tive um prazer Imenso Porque eu já tinha lido Quando me falaram Sobre o prêmio Do Topnot Eu fui procurar saber Quem era Fui estudar Para ver quem era Quando eu chego aqui Que eu for apresentada A filha dele Foi uma emoção Para mim Muito grande Era como se eu estivesse Vendo o pai dela Ao lado dela Aqui dentro Com a gente Isso é uma sensação Muito grande E eu fiquei Muito feliz De estar aqui hoje De ver vocês Participar com vocês Conversei com muitos Muitos que eu nem conhecia Inclusive meu amigo ali Que eu fiquei conhecendo Com muito carinho E vocês que eu conversei Que me receberam Com muito carinho Eu pude conversar Com todos vocês Então eu estou feliz E tenho certeza Que a equipe toda Do Sofia Que está aqui Também está feliz Por esse prêmio Muito obrigada A todos vocês Falará por dois minutos O deputado Pedro Ayrara Senhoras e senhores Muitíssimo Boa tarde Cumprimento aqui A nossa segunda secretária Deputada Maria do Rosário Pessoa na qual Cumprimento todos os deputados Deputados presentes Deputado Júlio Deputado Luizinho Deputado Soraya Deputado Laura Deputado Bebeto Que estava aqui Os representantes Das instituições Doutor Mariane também Pelo qual Cumprimento também Toda a sua família E a sua presença Também muito honra Nesse prêmio Que leva o nome Do seu pai E falar sobre o Sofia Gente É uma tarefa Muito fácil Muito querida Porque quando a gente Fala do Sofia A gente fala De cuidar de gente É a primeira casa De parto De Minas Gerais Onde por mês 800 a 900 Crianças nascem Isso é muita gente São mais de 10 mil Mineiros e mineiras Todos os anos Começando a sua vida No Sofia Feldman Não é à toa Que nós somos O maior hospital maternidade De Minas Gerais Nasce mais criança No Sofia Do que em qualquer Outro lugar do estado E quando a gente Fala disso Meu namoro com o Sofia Ele é muito antigo Porque antes de estar deputado Eu sou oficial Do Corpo de Bombeiros Militares De Minas Gerais E trabalhei durante um bom tempo Na área operacional Fazendo atendimentos Na rua Na ponta da lança Quantas vezes Nós atendíamos gestantes Parturientes E a gente sempre sabia Que a gente podia levar Para o Sofia Que lá Essas gestantes E seus respectivos Filhos e filhas Seriam muito bem atendidos Quantas vezes A gente não passou Por situações Críticas ali Onde era necessário Aquele atendimento Aquela situação Urgente O emergente A gente sempre foi Muito bem acolhido E quando a gente fala Também do Sofia A gente fala De uma estrutura gigantesca Mas a gente fala Principalmente de cuidado Isso é fundamental Gente Porque por mais Que enquanto parlamentares Nós tenhamos O dever E a obrigação De poder Trazer todos os investimentos Trazer os recursos As condições As legislações Para que as mulheres E os seus filhos e filhas Eles sejam protegidos Nada disso Nada disso é capaz De se traduzir em cuidado Se não for o esforço De cada profissional Que está ali na ponta da lança Da doula Do enfermeiro Da enfermeira Do técnico Do médico Do profissional administrativo Da pessoa que está lá Na ponta ali da lança Servindo ali Aquela refeição Toda essa estrutura Ela faz a diferença E quando a gente pensa Nesse momento Que é o momento De glória O momento talvez Mais representativo Da existência de uma mulher Que ela está dando a luz Para um outro ser É fundamental Que a gente tenha Naquela estrutura Pessoas que contemplem E que saibam A responsabilidade E o dever Que elas têm Quando a gente consegue Ver isso Em cada profissional Em cada mão Que está ali no Sofia Apoiando aquele momento Eu fico muito feliz Como cidadão Fico muito feliz Como brasileiro E fico muito feliz Como potencial usuário De Sofia Não sou pai ainda Mas quando for pai Certamente Serei atendido Lá no Sofia E da última vez Que eu fui ao Sofia Eu fiquei muito feliz Porque em determinado momento A gente estava fazendo Uma visita lá As instalações E a gente passou lá Por determinado local Que é um local Onde eles fazem Massagem Nos pés das gestantes Tem todo um atendimento lá Também com aurículo Com outras terapias Alternativas E eu fiquei muito feliz Porque eu até comentei Isso com a minha equipe Eu falei assim Que bom a gente conseguir ver isso A gente vê numa estrutura Que é 100% SUS A gente vê esse tipo de cuidado Nós precisamos Enquanto brasileiros Enquanto parlamentares A gente acreditar Nesse SUS Que funciona Num SUS de qualidade Num SUS Onde um cidadão brasileiro Que ele começa a sua vida Ele pode ser atendido Realmente No local Onde ele sabe Que ele vai ser acolhido Em todos os seus aspectos Não só no aspecto De um atendimento médico Mas principalmente Num acolhimento Verdadeiramente humanizado A gente fala muito Sobre atendimento humanizado E eu tenho orgulho De poder Indicar esse prêmio Para o Hospital Sofia Feldman Que de fato Entende isso Não só no discurso Mas principalmente Na prática Então Não só a nossa presidente Que eu cumprimento aqui Mais uma vez Mas principalmente A vocês Enquanto profissionais Que tocam também A direção A gestão A gestão do hospital Atendimento Todos os dias Que enfrentam Grandes desafios Acho que é a primeira vez Que eu vejo o Ramon Que ele não está me pedindo Dinheiro de emenda Então eu fico muito feliz Aqui de ver todos vocês Sendo reconhecidos Valorizados Leve o nosso abraço O nosso cumprimento E respeito Dessa casa legislativa A todos os profissionais Fico muito orgulhoso Enquanto brasileiro E mineiro De poder estar aqui Nessa posição De aplaudi-los hoje E todos os dias Muito obrigado Gente, eu só vou quebrar O protocolo um minutinho Para fazer de público Um agradecimento Vocês sabem onde eu encontrei Esse deputado? No trabalho de resgate Das pessoas lá no Rio Grande do Sul Ele que é bombeiro Esteve lá Reuniu inclusive No meio da bancada gaúcha E esteve conosco Buscando gente Muito obrigada Obrigada Uma gratidão enorme Vocês não imaginam Porque é a vida prática E a gente aprendendo Um com o outro Eu nem sei qual é o partido Do Pedro Mas eu sei que ele é Grande, gigante E isso é que importa O trabalho do parlamento E o trabalho humano também Muito obrigado Pedro Ayara Você é gigante Por indicação da deputada Laura Carneiro Recebe o prêmio Pelo Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda A sua diretora técnica A senhora Ana Cristina Muray O Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda Tem o objetivo De ampliar e qualificar O acesso humanizado Das gestantes Assim pratica O alojamento conjunto Onde a mãe Fica com o recém-nascido 24 horas por dia O hospital participa Do projeto Analgesia Peridural No trabalho de parto O intercâmbio Com o Ministério da França E do projeto Nascer Legal Do Ministério Público Do Rio de Janeiro Nos 12 anos de existência Realizou 55 mil partos E em janeiro de 2023 Teve a conquista Do título Amigo da Criança Que é um selo de qualidade Conferido pelo Ministério da Saúde Tem a palavra Por dois minutos A senhora Ana Cristina Muray Bem, todo mundo falou de improviso Mas eu sou uma pessoa japonesa Então eu tenho que ler Para não errar Que emoção e honra Estar aqui representando A maternidade de Maria Amélia Quero agradecer A deputada federal Laura Carneiro Que com muito orgulho Representa o estado Do Rio de Janeiro Uma legisladora Que tem como Das suas bandeiras A luta Dos direitos Das mulheres Das crianças E do adolescente Então a sua indicação Faz que o prêmio Doutor Pinotti Hospital Amigo da Mulher Tem um valor muito Muito maior Tá Vou fazer uma parte Assim Eu sou formada Em São Paulo Em Campinas E tem o doutor Pinotti Como referência Para ser ginecologista Obstéptico Então esse prêmio Também para mim É muito importante Não posso chorar Não posso chorar Quero agradecer A segunda secretária Da mesa diretora Da Câmara Dos Deputados Maria do Rosário Que tem a competência De organizar E realização Desse evento E solidarizar A ela E ao povo Do seu estado Do Rio Grande do Sul Sinta-se abraçada Afetuosamente E fortemente Dizer que Em maio Completamos Doze anos De existência E foi feito Um aniversário solidário Onde os presentes Eram doações Para os nossos Irmãos do Sul Quero agradecer Os demais deputados E autoridades Aqui presentes Quero Parabenizar também Os outros Agraciados E agradecer também A presença Da Rosiane Nunes E do Marcio Ferreira Meus companheiros De maternidade E que me dão Apoio incondicional Na minha gestão Vou falar Da maternidade Maria Amélia Ela É 100% SUS Fica no centro Do Rio de Janeiro Do lado Do Souza Guiar Que vocês devem Conhecer mais E lá Já nasceram Mais de 55 mil Carioquinhas 70% Deles Nascidos De parto vaginal Eu digo Que a mulher É protagonista Do seu trabalho De parto Lá nós Respeitamos As suas escolhas Quanto a posição Quanto ao ambiente Lá ela tem O seu espaço Respeitamos A fisiologia Do parto Respeitamos O direito De ter informações Sobre o seu cuidado E do seu bebê Respeitamos O seu direito Do acompanhante Doula Enfim Nós temos Um parto Respeitoso Seja ele Vaginal Seja ele Via cesárea Temos A utilização De metodologia Não farmacológica E temos Um projeto De analgesia Peridural No trabalho De parto Onde Ano passado 269 Pacientes Realizaram Essa analgesia Para alívio De dor Que é O maior Indicador De cesárea Então Esse é um fato Que a gente acha Que SUS Também pode Ter analgesia Farmacológica E não farmacológica Também No seu trabalho De parto Temos um pré-natal De alto risco Ambulatório De paternidade Iniciamos um pré-natal Trangesta Temos a visita Da Segonha Carioca Onde todas As mulheres Do município Do Rio de Janeiro Têm uma maternidade De referência Conhecem A sua maternidade E fazem a sua visita Para saber Aonde ela vai parir Temos o projeto Nascer Legal Onde o intuito É que 100% Dos bebês Nascidos na maternidade Sejam registrados Que eles sejam Saindo Da maternidade Cidadão Temos o projeto O projeto O Conchego Que é A roda de conversa Com as mães Que ficam Às vezes Dias, semanas E meses Com seus bebês Na nossa UTI Não Natal Começamos O projeto Natureza E o prontuário Afetivo Também na UTI Todos voltados Para o nosso cuidado Todos voltados Para o cuidado Da mulher E do bebê Somos uma maternidade Que eu tenho orgulho De dizer Que tem o cuidado Da mulher E o cuidado social Esse prêmio É reconhecimento Das boas práticas Assistenciais Realizadas É dedicado É dedicado A cada um Dos meus 680 colaboradores Que trabalham Na maternidade Nos quais Eu cito A enfermeira Daniele Mota E o administrador Rafael Tostes Que são meus Companheiros De gestão Alegrias E perrengues Porque não vamos Romantizar Todo mundo sabe Que a gente Passa muito perrengue Acolher Apoiar Respeitar E cuidar Da mulher E seu bebê São premissas Da minha equipe E tenho orgulho De dizer Que trabalho Com pessoas Maravilhosas E dedicadas E o nosso lema É trazendo vidas Fazendo histórias Quero dedicar Também A cada família Formada A cada família Que nasceu Na maternidade Maria Amélia Porque ela participou Dessa construção Deu envergadura E estamos aqui Ganhando um prêmio Por elas E agora Eu vou fazer um adendo Porque eu estou aqui Porque os meus pais Me ensinaram Bons valores A existência Dos meus filhos Me fortalece Todos os dias E o apoio Do meu marido Me faz seguir em frente Obrigada Aplausos 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 Ouviremos agora Por dois minutos A deputada Laura Carneiro Já que estão na fase Dos bastidores Todos me disseram Dois minutos Laura Não doze Bom, eu tinha preparado Uma cola Não adiantou nada Porque a Ana Falou tudo Que eu ia falar Ficou mais fácil Porque agora Eu só tenho Que agradecer Primeiro Agradecer Os deputados Não seria possível Essa homenagem A Maria Amélia Se não fossem Os deputados Então o deputado Deputado Luizinho Deputado Luizinho Deputada Soraya Deputado Geraldo Que contou Como a gente faz Deputado P Deputado Júlio Mas especialmente Deputada Maria do Rosário Muito obrigada Pela chance De a gente Estar aqui hoje Nessa homenagem Bizu Amanhã tem um outro prêmio Que ela também ganhou Porque eu fiz a mesma coisa Mas enfim A gente tem que fazer O que a gente acredita Né E aí eu quero fazer Minha homenagem Porque conheci Porque tive a honra De ser presidente Da comissão Naquela época de saúde Quando ele Era deputado Deputado Pinotti Que todos nós amamos Que todos nós respeitamos Mas que todos nós Mais do que isso Sabemos da importância Que ele teve Para a saúde brasileira Então Mariane e minha Os cumprimentos Meu abraço Abraço de filha Para filha Não é fácil ser filha Mas meu abraço De filha para filha Eu tenho certeza Que você honra Todos os dias O nome O sobrenome E o trabalho Do seu pai Queria agradecer A presença De todos Da Secretaria Municipal De Saúde E lembrar Do meu secretário Querido deputado Comigo Deputado Daniel Soranjo Eu me lembro Que eu liguei Para o Daniel E disse Dani Tem milhares De maternidades Inclusive A Maria Amélia Que são Fazem um trabalho Excepcional no Rio Não pode ser Que a gente Não ganhe um prêmio Eu disse Laura Só você Que inventa Essas coisas Não fui eu Que inventei Foi a Câmara Que votou E decidiu Por esse prêmio E aí Nós Ficamos discutindo Chegamos à conclusão Que o melhor Era homenagear A maternidade A Maria Amélia Buarque de Holanda E aí Não dá para você Homenagear só a maternidade Você homenageia a equipe Que faz com que essa maternidade Seja maravilhosa Como é Eu quero resumir A Ana Numa frase Que ela me mandou Que ela disse assim Eu sou uma mãe Em construção Talvez as pessoas Não tenham a dimensão Do que isso significa Mas é mais ou menos Dizer que todos os dias Todos os profissionais De saúde A Secretaria Municipal Na cidade do Rio de Janeiro Estão em construção Ouvindo Aprendendo Um minuto Ouvindo Aprendendo Transformando Criando programas Para que aquela mãe E aquela criança Tenham uma perspectiva De vida melhor Para que aquela mãe E aquela criança Sejam respeitadas Nas suas vulnerabilidades Ou respeitadas Nos seus progressos É essa mãe E essa criança Que a gente homenageia hoje É essa maternidade Que a gente escolheu É essa mulher Ana Nery Que nós escolhemos Para homenagear Queria também E aí eu não posso Fazer diferente Está aqui o nosso Presidente do Diretor Não tem mais Não é presidente Diretor do Azevedo Lima Que é um hospital Importante para nós No estado do Rio de Janeiro E tenho que ressaltar aqui Tanto a deputada Soraya Santos Como o deputado Doutor Luizinho Que acompanha o trabalho Que é feito em Niterói Da mesma maneira Que eu tenho que acompanhar O trabalho que é feito Na minha cidade Na cidade do Rio de Janeiro Então eu fico muito feliz Por cada um Dos Vamos dizer Premiados de hoje Vocês não estão Premiados à toa Vocês estão premiados Não só porque nós pedimos Aos nossos pares Porque eles podem dizer não E voto é secreto Mas principalmente Porque leram Cada um dos trabalhos De vocês Cada um de vocês Contribuiu para essa nação E portanto Nós só estamos Homenageando vocês Hoje por isso Ana, muito obrigada Pelo seu trabalho A Secretaria de Saúde Os nossos companheiros Da coordenação Da Secretaria Municipal de Saúde Meus agradecimentos Mas principalmente A nação brasileira Obrigada por ter Profissionais como vocês Muito obrigada Informamos que ao final do evento Será oferecido um tour Pelas dependências Da Câmara dos Deputados Os interessados Podem se dirigir Ao Salão Negro Logo após esta cerimônia Para encerrar o evento Convidamos a senhora Segunda Secretária Da Mesa Diretora Da Câmara dos Deputados Deputada Maria do Rosário Para as considerações finais Tivemos uma tarde De muita De muita valorização Da saúde Mais uma vez Abraçamos os homenageados Todas as suas equipes Os parlamentares Mariane Pinotti O doutor Pinotti A sua memória Tão presente aqui Conosco Inspiradora De todos e todas aqui Quero convidá-los Para uma fotografia Dos homenageados Com os parlamentares Dos convidados E está encerrada a sessão Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado